Oi gente, aqui é Fernando e sim, eu estou de volta. Como eu já disse para muitos que me acompanham aqui no canal, eu dou uma pausa, volto, aí eu tinha na minha cabeça que esse ano eu iria voltar, porque esse ano é o ano do meu intercâmbio, né? Então, vai ter muito conteúdo, só que isso eu vou explicar para vocês num próximo vídeo, porque eu senti necessidade de trazer um vídeo que algumas pessoas têm me pedido muito, porque tem chegado algumas pessoas no meu canal e essas pessoas têm me pedido um update, né? Uma parte 2 do meu depilador a laser, né? Do que eu senti depois de ter usado. Eu usei esse depilador por 6 meses, eu dei uma pausa e irei voltar a usar agora nesse mês de janeiro e vou usar mais 6 meses, totalizando um ano de depilação a laser, né? Então, nesse vídeo em exclusivo, que é o meu vídeo de retorno aqui para o canal, eu vou voltar mais só para falar disso aqui, vai ser bem rapidinho mesmo, e no próximo vídeo eu trago um bate-papo com vocês para falar de tudo, das novidades, que tem muita coisa que vai acontecer aqui para vocês, que eu tenho que contar para vocês, vou mostrar algumas coisas novas que eu comprei, um update de comprinhas, como eu gosto sempre de fazer para vocês também, das minhas comprinhas da viagem, né? E agora tem uma super novidade, que eu não vou poder contar ela toda, mas vocês vão poder saber mais ou menos o que está rolando, e vocês, acho que vai gostar, vão gostar de saber para quem me acompanha, para quem gosta de saber da minha vida, do que eu estou fazendo e por aí vai, tá? Mas agora nesse vídeo eu vou falar desse depilador aqui, que é o da Mundial, depilou alguma coisa, eu vou colocar aqui na descrição para vocês. Para quem está aqui no canal esperando esse vídeo, esperando esse update sobre esse depilador a laser, fazer, eu posso dizer para vocês que eu usei ele por seis meses, seis meses certinho, tipo que fazendo um dia sim, um dia não, eu dava essa pausa um dia sim, um dia não, na semana, às vezes eu dava uma pausa ainda mais prolongada, porque como é algo que pode ser agressivo à sua pele, então não é algo bom que você pode estar usando diariamente, né? Então isso agride muito a sua pele. Então eu usei às vezes um dia sim, um dia não, ou duas vezes na semana, e por aí vai, tá? Mas sempre usando, toda semana usando, tá? Eu posso dizer para vocês que eu senti uma diferença boa, eu vou ser super sincera, até porque esse produto eu não recebi, ninguém me deu, eu fui lá, pesquisei, busquei saber para comprar, eu posso dizer para vocês que eu assisti alguns vídeos de pessoas que receberam, e eu acho que não foi verdade o que eles disseram. Ou, sei lá, pode ser que o meus fios eram muito grosso, que acabou não tendo o mesmo êxito que muitas pessoas tiveram em seis meses de uso. Mas ele também não é um produto, gente, que não vai te dar um resultado, ele vai te entregar um resultado, mas pode ser o que você espera ou não. Como eu disse para vocês no vídeo de review, de o unboxing desse produto, eu disse para vocês que eu queria algo que me desse uma pausa na depilação, sabe? Porque como eu uso depilação no rosto, então é tipo que toda semana eu tinha que estar depilando, né? Para não ficar com a cara toda, com o sentimento de sujo, com o rosto coçando. Porque eu tenho uma coisa que quando começa a nascer, começa a coçar, começa a brotar, aquelas espinhas, sei lá como que fica, porque fica muito oleosa a pele. Então acaba me dando esse tipo de reação no rosto, os pelos no meu rosto, né? A barba. Então eu acabei optando por esse produto para me dar essa pausa nesse produto, na depilação. E eu posso dizer para vocês que em seis meses de uso, ele diminuiu bastante a quantidade dos meus pelos. Ele tipo que deu uma espaçada, eles ainda estão nascendo. Aqui, por exemplo, no rosto, os pelos diminuíram bastante, sabe? Estão mais finos, mas aqui ainda continua nascendo grosso, porém espaçadamente, sabe? Os pelos daqui, que eu acho que são os pelos mais grossos. Que tem um pouco mais de dificuldade para ele poder... Para ele poder agir, né? Ou então, não tanta dificuldade, mas sim... Como que eu posso dizer? Algo que é um período ainda mais. Mas eu posso dizer para vocês que em seis meses, ele teve um... Eu tive um certo êxito com esse produto. Não 100%, nem 80%, mas tipo que 65%, sabe? Do que eu imaginava. Hoje em dia, se eu depilar o meu rosto, eu demoro, tipo que... Os pelos demoram para nascer, tipo que... Duas semanas para ele ficar, tipo que... Na hora de depilar de novo, sabe? Só que quando eu rasco com a navalha, aí sim ele cresce rápido, sabe? Quando eu ramo da raiz, demora um pouquinho. E quando eu rasco, aí é rápido para nascer e vai mais... Nascem mais grossos, no caso. Então, esse produto eu recomendo para pessoas que têm os pelos finos, que queiram, né? Não eliminar 100% os pelos, porque eu acho que ele não vai fazer isso. Não vai eliminar 100%, infelizmente. Porque seus pelos vão continuar nascendo com o tipo que... Em menor de quantidade, em menor espessura também, porque ele diminui. E eu posso provar para vocês, não provar, mas falar, garantir para vocês que ele diminui sim os pelos. Mas não vai ser uma coisa que é definitiva, sabe? Que nunca mais vai nascer. Ele vai nascer, mas com mais lentidão, tá? Gostei, recomendo para essas pessoas que queiram, tipo, que dar uma atrasada na depilação, sabe? Ah, eu não gosto de ficar depilando toda semana, eu não gosto de ficar... É dor, é ficar passando por esse tipo de dor sempre, né? Então, eu recomendo sim. Vou usar mais seis meses e volto com o vídeo de update de, por exemplo, um ano. Depois de um ano que eu usei esse produto. Não, tipo, que eu dei pausa, até porque eu acho que vocês que forem usar esse produto também, vocês precisam dar essa pausa para não agredir as suas pegas, né? Então, é isso. Eu recomendo para quem quer algo desse tipo, tá bom? Esse foi o vídeo dedicado às pessoas que chegaram no meu canal querendo esse update, querendo esse vídeo. Então, tá aqui esse vídeo para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo que eu vou lançar dois vídeos por semana, ou essa semana, tá? Não significa que no mês eu vou voltar mais dois vídeos por semana, mas todo mês vai ter vídeo, até porque esse é o ano do meu intercâmbio. Então, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, o que rolou, o que vai acontecer nesse ano do meu intercâmbio. e eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo.